Recado do telespectador, quem sabe aquela homenagem ao governador Vladares pelos 86 anos, vamos lá, fala Nico, aí ó, aí o Felipe mandou uma mensagem aqui agora, aí sim ó, aí ó, tamo junto, provando aqui, Lamonês, falou que eu não fui na Rústica, um amigo meu me abraçou ontem, inclusive foi o próprio Blaguinha, que eu esqueci o nome dos meninos dele, falou, parabéns, você conseguiu o primeiro lugar, não, é só a foto que eu tô no pódio, é só a medalha de participação, valeu Felipe, tamo junto, é excelente baterista, viu Odessa, você que fica dando uma de baterista aí ó, aqui é monstro, próxima, boa tarde, Nico passando aqui para desejar um feliz aniversário para a nossa cidade, sou o Valadarense com orgulho, Vanderli Miranda do bairro Jardim Atalaia, beijo para o Vanderli, essa foto aí Vanderli, pode saber aí que foi tirada lá do meu Carapina, tá bom, próxima, boa tarde, sou Isabelle Matias, manda um abraço para minha avó, Marina Matias, parabéns, GV, Isabelle, um beijo para você, beijo para sua vovó, onde é que você tá Isabelle, qual bairro, qual cidade, você não falou, próxima, boa tarde, parabéns para GV, nasci nessa cidade maravilhosa, estou em Ipatinga há 59 anos, abraço a toda a equipe, meu nome é Marlúcia, Marlúcia, beijo para você, obrigado pelas felicitações a nossa GV e muita gente também enaltecendo aqui a participação brilhante de algumas pessoas que nos enviaram vídeos aqui, né, autoridades da área de educação, da política, boa tarde, Nico, manda um beijo para minha avó, Joterlina, ela mora no condomínio Joter Pérez, sabe onde é ali o Joter Pérez? É do outro lado da linha ali, paralelo ao bairro São Pedro, não é, Gabigol? Sai da casa do Gabigol direto ali, vira direita, depois travessa a linha, chega lá, é lá, é só quem tem bala na agulha, né, Gabigol? Aí, ó, ela mora no condomínio Joter Pérez e para o meu namorado Samuel, que faz aniversário hoje juntamente com a cidade, o Samuel tem 86 anos, namorado dela? Até, falou que ele nasceu junto com a cidade, deixa eu ver aqui, manda um beijo para minha avó, ela mora no condomínio, não sei o que, não sei o que, E para o meu namorado Samuel, que faz aniversário hoje juntamente com a cidade Não, nasceu junto não, nasceu no mesmo dia É, Samuel, se tiver com 86 anos, Deus te abençoe, Samuel, mas eu acho que você é mais novo A ela e a Micaela pediu, Samuel, para você comprar logo a aliança do noivado, rapaz, e casar com ela Oxi, seu programa é mil, ei Micaela, eu te ajudei agora, hein Aí, a família Pérez, faz parte da história também da cidade, né Aí, ó, olá Nico, tudo bem? Parabéns para a nossa cidade, GV City Aqui é o Cristiano, do Nova Vila Bretas Alô, Cristiano! Imagem do alto já me lembra Flávio Mota, o rei do drone É, Flávio, não tem que batizar essa aeronave sua, hein O homem é bom, hein, esse é bom Próxima! Oi, Nico, meu nome é Iris Oi, Iris, meu nome é Nico Parabéns para o governador Vladares, é meu sonho conhecer E gente do céu, vem pra cá, onde é que você tá? Se você fala o bairro, a sua cidade, vai falar até o número do ônibus que você pega pra vir aqui Ah, eu lá, que homem, olha, de costas Hã? Sou mais bonito de costas? Cê, vai fora, rapaz! Próxima! Parabéns, governador Vladares, pelo sonho Pelos 86 anos de história e parabéns A matéria da Alessandra Garcia Aproveita, viu, Washington? Já transmitiu ao vivo aqui a felicitação? Aproveitando que eu falei só da Alessandra, que o seu elogio foi pra ela Mas eu elogio também pro Abraão Cordeiro Edição e pós-edição Flávio Mota nas imagens, arrebentou, né? Quem mais? Os palteiros Quem mais, Lamoneira? Esqueci alguém? Todo mundo da TV Leste tá de parabéns Os entrevistados deram aula de história, muitas coisas que nem nós sabíamos Foi falado na matéria Há muito tempo não vi uma matéria tão bem feita na TV mineira Ou talvez na brasileira Estão todos de parabéns É o Osto aí Falou, tá falado Alô, sargento Osto Ele é reformado Será que é só sargento? Acho que ele é uma patente acima agora, hein? Me avisa aí, Osto Que eu tô falando errado aqui, meu filho Boa tarde, Nio Com as crianças aí, ó Passando pra desejar Um feliz aniversário pra nossa governadora Valadares Deus abençoe você Beijos Manuela Do bairro Turmalina Beijo pra Manuela Curioso que não chegou nem uma mensagem dos brazucas Dos Estados Unidos ainda, né? Você tem que mandar, ué Próxima Boa tarde, Nico Parabéns pra nós, valadarenses Por mais essa data comemorativa Parabéns, governador Valadares Pelos 86 anos de história Abraço do seu amigo O Ened Terley Chamado de turco É pai do amigo do DS Amigo e financiador do DS Vai gostar do DS lá na China, tá? Boa tarde, Nico E toda a equipe Você é equipe da TV Leste A paz do Senhor Jesus Meu nome é Warleyson Rodão do Conjunto Juntos si Aloá, Aleiçom Tamo junto Sotero Inácio Ramos É o significado de si E quero desejar feliz aniversário Pra nossa querida governador Valadares Muita paz com Jesus E saúde pra nós A todos Um abraço Tamo junto É, podia alguém ter Mandado um pedaço de bolo pra nós, né? Pra gente comemorar Pra gente comemorar a Universidade da cidade Tchau, Tchau called